Oi pessoal, eu vim aqui abrir o vídeo de hoje Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um artesanato que eu fiz É um vlog, tá? Mas logo começando com o artesanato Não sei se vocês lembram que eu tinha um espelho Era um espelho de plástico que eu comprei uns dois anos atrás Com forração de plástico E ele teve aqui todo forradinho de madeira Daqui ele passou lá pra área da piscina E a madeira tava caindo, os cipóis Então eu fiz um artesanato com o material que eu tinha em casa E aproveitei pra fazer um pingente Alguém aí me pediu, ah, você poderia fazer uns pingentes E eu lembrei disso, uma ideia, se você quiser fazer só um pingente E daí também me deu uma ideia pra um próximo vídeo Que eu tô precisando fazer seguradores de cortina Então eu vou fazer nesse esquema dos corações Mas aí eu vou fazer um vídeo só com isso E mostro pra vocês, que eu vou fazer pra minha sala Tá? A partir dessa ideia que vocês vão ver aí Mostrei também como é a mesinha de café aqui de domingo É bem simples, né? Eu nunca fiz mesa, posta, assim, pra café da manhã Mas tô até pensando em começar a cuidar disso também Porque eu acho legal Outra coisa, eu queria agradecer os palpites do cabelo Pinta ou não pinta, né? Eu, por enquanto, vou deixar sem pintar Até porque é verão e piscina E o sol queima muito, né? Qualquer luzes que eu faça vai queimar muito Então, por enquanto, vai ficar sem pintar Mas a pintar tá no meu programa Voltar a celoura Vamos lá, o que mais que eu lembrei pra falar pra vocês Ah, eu vou mostrar como ficou as plantas Como ficaram as plantas depois da chuva Eu tive que dar uma bela parada aqui Porque desceu tudo E as crianças fizeram uma arte ali no meu quintal Que também já foi conversado É uma continuação do vlog de ontem Se você não viu o vlog de ontem Eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo Muito obrigada pelos 12 mil que estão chegando aqui Rumo aos 20 mil E daqui a pouco rumo aos 50 mil Tô muito feliz com isso Muito feliz Muito obrigada Pra você que tá chegando aqui Que tá junto comigo Muito obrigada Pela sua presença, tá? E outra coisa também Ah, e não esquece De se inscrever Se você tá assistindo aqui no canal E de dar o curtir ou não curtir Caso você não goste do meu conteúdo Tá bom? É importante a sua opinião Saber o que você pensa E te conhecer melhor Tô amando conhecer vocês A história de vocês Os filhos, os netos, os maridos Tá todo mundo chegando aqui no canal, né? Tô conhecendo todo mundo Muito obrigada, tá? Pela sua presença Da sua família Junto à minha família Beijos Fica aqui com o vídeo Espero que vocês gostem Tchau Bom, esse é o espelho Que eu falei pra vocês Ele tava Os cipóis estavam presos Com cola quente Eu tirei o máximo De cola quente que eu pude Porque como eu ia usar Cola quente de novo Cola quente Em cima de cola quente Não cola direito Então eu tirei tudo E ficou bom pra fixar Esse material Que eu tô mostrando a vocês Uma vez indo ao centro do Rio Eu vi uma loja De uma chinesa fechando E ela tava vendendo A só aviamento Eu comprei um rolo Desses dois modelos Esse azulzinho aí Que eu botei Vocês vão ver O meu experimento Fazendo isso Eu fui criando na hora, tá? Então eu coloquei esse Aí depois dele montado Eu falei Não, acho que não era bem isso Aí eu peguei o outro E um detalhe Isso aí Desfia Esfiapa, sabe? Eu já pensei até uma vez Em fazer um tapete Mas ele solta muito fiapo Talvez eu venha fazer guirlanda Ele tá aqui Pra meus projetos futuros Então no final Eu decidi pelo outro Você tá vendo que são dois modelinhos Um Ele tem uma florzinha coloridinha E ele é fixo numa tule Então eu deixei À medida que eu fui colando Que a tule ficasse um pouquinho Pra dentro Eu não recortei rente Sabe? Eu recortei assim Superficial Que era pra poder A tule aparecer mesmo Porque eu achei tão bonitinha Sabe? O detalhe da tule E eu gostei muito Eu particularmente gostei do resultado Então assim O bom é você poder Transformar coisas que você tem Podia jogar fora Ah, tá velho Quero mais jogar fora Não Sabe quanto eu paguei por esse espelho? Quatro reais e pouquinho Na época Eu tinha dois Um eu acho que quebrou E ele já rodou aqui em casa Tudo que eu fiz com ele Eu gostei Agora ele tá no meu ateliê Então fica aí Eu espero que vocês gostem E serve de ideia Você pode fazer isso com Flor de crochê Com flor de tecido Aliás, vão pensando Com fuchico Tem um monte de ideia Que você pode fazer Pra pegar um espelho Até aquele espelho Que vende Tipo de fazer barba Aquele que tem um Ele é coral Que vem de todo lugar Até com aquele espelho Fica bonito Você fazer essa arte Faz aí E me marca Se você tiver Instagram Lá Hashtag Coisas da Lenita Tá? Espero vocês Não vai deixar de fazer Não vai deixar de me mostrar Tá? Tá? Tchau 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 Bom, aí enquanto eu olhava pra ele Eu pensei Por que não fazer um pingente? Eu comprei No dia que eu fui na loja Caçula Essa linha Barroco Eu fiquei apaixonada Quando eu vi esse rolo Falei Ai, tenho que levar isso Vou fazer alguma coisa E daí Eu tinha esse coraçãozinho Aqui em casa Resolvi fazer Botei um pontinho de cola Pra começar Fui enrolando Em determinado momento Ele meio que soltou Aí você tem Soltou assim Ele embola Aí você tem que desfazer Pra recomeçar Não leva adiante Quando não tiver Quando a linha entortar Ou ficar folgada Ela tem que ser bem justinha Esse rolo eu achei tão legal Porque ele veio fácil de tirar Eu não tirei nem o plástico Do rolo dessa linha Eu tô tirando ela pelo miolo Então, gente Isso aí eu fiz Até cobrir toda essa madeirinha Fui pro lado, pro outro Pra um lado, pro outro Dei só duas vezes ponto de cola Não precisa você ir colocando cola E ficou bem firme Ficou bem legal Gostei muito De fazer esse coração Agora vocês vão ver Como eu fiz o pingente Ficou bem legal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Embora possa ficar chato para vocês, eu deixei o vídeo rolar todo para que não houvesse dúvida. Que nem todo mundo tem experiência com artesanato. Eu sei disso. Então, eu estou tentando facilitar ao máximo para vocês. Para fazer o pingente, eu enrolei na mão. Enrolei a quantidade que eu achei suficiente. Vocês vão fazer o pingente do tamanho que vocês quiserem. Cortei mais um pedacinho e fiz aquele nó. Se você observar, é melhor do que eu falando, né? Aquele nó que você passa por dentro e deixa sobrando para cima o que você vai amarrar. Cortei mais um pedaço e fiz aquele nó do macramê. Que é aquele E, que você envolve o E, deixando uma perninha para cima. E depois que você passa nele todo, você pega a perninha, passa dentro do E. Aí, você vai puxar uma perninha para baixo e uma perninha para cima. Com isso, o nó vai entrando para dentro do amarradinho que você fez. Então, ele fica o nozinho perfeito. É o nozinho perfeito de macramê para você fazer a argola. Então, só você prestar atenção aí. Eu deixei até o vídeo aí passar devagar, para que não houvesse erro para você fazer aí. E depois, eu desfio com pente. Você pode desfiar ou não. E para amarrar, vocês vão observar que, enquanto eu estava olhando, eu comecei a fazer um nó. Depois, eu tentei passar com uma tesoura. Aí, depois, eu pensei assim, peraí. Posso usar a agulha de... Eu tenho a agulha de bordar, que tem um furo grande, que passa essa linha. E aí, eu deixei toda a linha que sobrou invisível. Então, ficou um acabamento bem... Poderia até ficar ainda melhor. Porque eu sou exigente. Eu sempre acho que pode melhorar. E isso não é ruim. Só é ruim você menosprezar o que você faz. Isso não. Eu amei do jeito que está. Mas, do jeito que está, eu aprendi que eu posso fazer ainda melhor. Entende? Então, eu poderia botar uma pedrinha. Nesse caso, eu não achei que caberia a pedrinha, não. Mas, para o pingente, eu vou colocar. Então, vai ficar bem legal. E o pingente, eu não vou usar madeira. Então, vocês vão ver como eu vou fazer. Eu vou fazer essa semana e mostro em vídeo para vocês. Pingente para as cortinas. Aqui, eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Vocês perceberam que, enquanto eu estou fazendo artesanato, eu viro e pego uma coisa e viro e pego outra. Porque as coisas têm lugar para ficar. Esse pentezinho fica na primeira gaveta, dentro de um potinho do canto esquerdo. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu vou com a mão no lugar certo. Eu precisei da agulha de bordar. Ela está enfiada num potinho do lado da minha máquina. Então, as minhas agulhas principais. Eu tenho várias guardadinhas em pote, as que eu estou sempre usando ali. Então, você tendo suas coisas no lugar certo, você não perde tempo na hora que você estiver produzindo alguma coisa. Então, cada coisa precisa ter uma casinha. Agora, vamos voltar ao artesanato. Eu peguei três pedaços de corda e fiz uma trança. Poderia ter feito aí um macramê, que ficaria também legal. Mas a gente vai fazer isso no pingente. Então, aí eu só fiz uma trança simples. Dei um nó numa ponta, depois dei um nó na outra. E ela foi a ligação entre o meu coraçãozinho e o espelho. Então, está aí o artesanato. Estou aguardando vocês fazerem e me superarem. Por favor, façam ainda mais bonito. Porque vocês têm sempre me surpreendido positivamente, o que é muito bom. Olha o que aconteceu. As plantas ontem eu mostrei para vocês que aquele vaso caiu. Ainda não tive tempo de fazer o macramê. Mas aqui, as plantas caíram de atrapalhar a entrada. Isso aqui foi uma arte que eles fizeram que eu não deixei. Quando eu vi, briguei. Eles estavam arrancando minhas plantas. Inclusive, eu encontrei hoje essa bonequinha virada ao contrário. Tinha uma planta que quebrou. E se eu conversei com eles, eles falaram que não vão fazer mais. Porque eles vieram brincar aqui na área da piscina e eu não vi. Mas isso aí é uma coisa que já foi conversado. Mas a casa chegou com pó. Aí, olha o que acontece com a planta. Está vendo? Eu vou ter que podar. Isso aconteceu com várias casas. Aí não tem jeito. Vai ter que podar. Ela quebra, sabe? Com a chuva. Essa planta acontece isso. Aqui, tudo que... Olha, um dia de chuva. Dois dias de chuva. Olha como cresceu. Tudo é para podar. Olha aqui. Tudo é para podar. Então, hoje, eu vou ter que vir aqui. Tudo isso vai ter que ser podado. Aí, eu vou vir com o Zé. Vou botar meu óculos escuro direitinho. E vou podar essas plantas. Nós vamos lá mostrar a mesa de café. Porque eu estou com fome já. O Zé também já deve estar com fome. Fiz a mesinha de café da gente. O bolo ficou muito bom. Eu vou testar da próxima vez com duas latas de milho. Você chegou a comer, amor? O bolo? Isso aí? É. Gosto. Sério? Gostou? Mas quatro, cinco vezes. Sério? Sério. Porque eu pensei, será que com mais uma lata de milho não vai ficar com mais gosto de milho? Ele está muito gostoso, porque tem alguma coisa além do milho aí. É que eu botei leite condensado quando ele estava quente. Aí, eu fiz bacon. Mas é que ela sempre traz presunto para ele. E fiz ovo com queijo. Um para ele, um para mim. Eu tomo suco, o Zé Carlos não. Eu só tomo, eu como a coisa, tudo que é doce, eu gosto depois do sal. Comprei em manga. Comprou? Ah, então tá. Mô, vê se o café passou. Não, passou não. Não, não. Não, não. Olha só. Eu deu... Quer segurar? Não. Não, eu seguro. Eu cavei aqui com essa ferramenta. Botei o tronco. E essa que estava pendurada aqui, eu desci. Olha como ficou melhor. E aí, depois, é só enrolando essa planta. Agora, eu cavei ali para trazer o outro tronco. Você consegue trazer? Primeiro, faz assim. Assim que eu faço. Arrasta ele um pouquinho. Levanta e arrasta, porque às vezes tem minhoca embaixo e... Para pegar por baixo, dá medo. Porque aí você pode soltar ele no pé. Porque às vezes está cheio de minhoca. Ele está corrido. Você consegue encaixar lá? Então, esse cara vai cair. Deixa eu arrumar. Fazer que botar um... Se fosse um calço aqui embaixo. Aí, isso. Eu parei aqui. Está fofinha, sabia? Não deu trabalho para lá. Nenhum trabalho para cavar. Não ficou bonito aqui esse calço? Ficou lindo. Você pode fazer assim. Vem aqui onde tem um xixi. Onde? Que eu nunca sei fazer. Putz, é aí? É. Nossa, ficou lindo. Lindo, lindo. Aqui você vê tudo. Aqui até lá. E aqui, o próprio tronco é o vaso. Eu bem queria ver se eu conseguia fazer nesse... Isso aqui, botar nele. Mas eu não sei se daria certo. Eu vou tentar. Olha só, eu amarrei uma corda. Obviamente, essa corda vai ficar preta depois. Vai ficar feia, mas aí ele já vai estar fixo no chão. Tirei do balde, do vaso. E fiz um buraco aqui, ó. Que aí ele vai penetrar a raiz. Ele vai enraizar automaticamente. Vai enraizar para dentro do... Para dentro do tronco, né? E vai ficar bonito. Gostei muito do resultado. E aí eu estou varrendo o quintal. Eu faço assim. Eu vou varrendo um montinho. Porque facilita mais, né? Eu vou junto, junto. Já podei tudo ali. Já amassei, já botei aqui. O Zé Carlos agora veio dar uma ajuda que ele estava trabalhando. Então, está assim. Olha como ficou mais arrumado ali só o vaso. Vai arrumando os espaços. E agora o Zé Carlos está lavando ali. Tem um tempo para o que a gente está precisando fazer isso. Aproveitou que está esse tempo de chuva, né? É rapidinho. Isso aí em menos de uma hora faz. Isso aí em menos de uma hora faz. Nós começávamos a limpar 1,35. São 3 e 2. Quer dizer, levou uma hora e meia para fazer. Mas porque eu deixei muito tempo. Eu nunca deixei tanto tempo sem. Mas muito tempo mesmo. Eu acho que tem coisa de anos que eu não faço essa limpeza aqui. Então, não pode... Uma vez no ano, pelo menos, tem que fazer essa limpeza. Não tem como. Porque aí não demora tanto. Aí em uma hora ou menos de uma hora faz, né? Mas acho que sim. Se levar 1,35 fazendo tudo... É aquele pedaço lá é o pior. Mas enfim. Tem essa máquina aqui, gente. É muito boa. Muito boa mesmo. A nossa... Vou repetir aqui porque tem gente que não viu outro vídeo. É a Tecna. E a gente tem ela há muitos anos. Existe. Existe. Eu pesquisei. Bom dia. Está escuro aqui porque está chovendo. Eu estou abrindo a casa agora. Tem um pacote ali no meu portão. Vamos lá ver o que é. Está vendo? Tem um pacote lá. É o que eu estou com a minha calça arrastando. Eu tenho que fazer bainha nessa calça. Eu comprei, mas está grande. Deixa eu puxar ela aqui. Gente, deixaram um monte de muda de planta. Eu não estou acreditando. Meu Deus. Olha isso. Gente. Quem fez isso para mim? Meu Deus. Gente, olha que coisa mais linda esses vasos que eu ganhei. Olha isso. Foi Simone, gente. Quem é Simone? Simone, que vocês sempre me perguntam quem são as pessoas que eu cito, né? Simone foi a babá do meu filho quando ele era pequeno. E olha o carinho dela. Deixou uma lembrança para o Bento e trouxe uma para mim. Eu já abri uma garrafinha que eu amei. Amarela. Porque eu estava até falando, pessoal, lá nos stories que eu estou na minha fase amarela. Não sei. Tudo que eu bato o olho está para o amarelo. E olha que coisa mais linda que está isso. Isso aqui é uma flor que parece uma porcelana. Sério, eu estou apaixonada. Apaixonada. Hoje é a segunda. Eu estava ouvindo o canal do Negão e de repente eu ouvi falar meu nome. E agora, se você não conhece, é um canal que fala de política. É um casal que eu gosto muito. E é um carinho, né? Eu não tenho preço, não. Eu fiquei muito emocionada. Começar a semana assim, me pergunta, me fala. Segunda-feira de manhã, você acorda com uma surpresa dessa. Como começar a semana ruim? Como ficar para baixo? Como não dá? A gente tem que fazer isso uns pelos outros, sabe? Porque é muito carinho e não tem outro caminho além de dar para receber. É dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado. Então, a gente tem que estar sempre na vida, dando o nosso melhor. Sempre. Sempre. Porque o melhor vai vir. É só aguardar.